E o representante de Arthur Nogueira não consegue os 8 segundos, a gente vai observar o que é que o Luciano vem a roubo no braço dele, estica, a coisa complica, ele não vai ganhar a nota porque não deu os 8 segundos, mas merece uma salva de palmas de todos os seus conterrâneos daqui de Arthur Nogueira.